Hoje a presidenta Dilma inicia também visita oficial à Bulgária, país de seus antepassados. O pai da presidenta é búlgaro. Lá, além de se encontrar com o chefe de estado, a presidenta participa de um encontro empresarial. A expectativa é de que os dois países fechem acordos comerciais na área de aviação e transporte urbano. A repórter Aline Bastos já está em Sófia, capital da Bulgária, e tem outros detalhes. O Seja Bem-Vindo veio em Búlgaro. Lubov Dimitrova Mixeva é dona de uma banca de revistas no centro de Sófia, a capital da Bulgária, e mostra que a vinda da presidenta Dilma Rousseff já é matéria nos jornais locais. Muita gente conhece ela e se orgulha, disse Lubov. Muitas pessoas sabem. Estou orgulhosa dela. Não longe dali, Silvana Jordana, vendedora de artigos regionais, disse que gosta muito do Brasil e que está ansiosa para ver Dilma Rousseff em Sófia. Nós esperamos para ver Dilma Rousseff em Sófia. Sófia é uma das capitais mais antigas da Europa. A história narra relatos do século VIII a.C. Hoje a cidade é o centro econômico, administrativo e cultural da Bulgária. O país tem chamado a atenção de muita gente que vem para cá em busca de trabalho por causa das multinacionais que operam no leste europeu. Bom, os compromissos oficiais da presidenta Dilma Rousseff devem começar já nesta quarta-feira. O governo brasileiro quer fortalecer o diálogo com a região e também explorar maiores investimentos brasileiros, sobretudo a aeronáutica e também com relação a veículos. A presidenta Dilma Rousseff também deve se encontrar com familiares na cidade de Gábrovo, a cerca de 200 quilômetros da capital do país. O intercâmbio comercial entre Brasil e Bulgária atingiu 147 milhões de dólares em 2010. Mas os dois países querem aumentar essa cifra. Para isso, segundo o Ministério das Relações Exteriores, estudam a possibilidade de acordos, em particular no agronegócio, quanto à produção de fertilizantes e também na área de transporte, depois que a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, vendeu quatro aviões para os búlgaros. Há também previsão de venda de ônibus brasileiros para o país da Europa Oriental. Os assuntos estão na pauta da conferência empresarial entre os dois países nesta quarta. Nós esperamos que esse relacionamento que agora se inicia possa depois render mais frutos. Haverá representantes da Embraer na delegação da presidenta. Uma companhia brasileira da indústria de ônibus está vindo também na delegação da presidenta, Marco Polo, também procurando oportunidades de negócio, porque há uma grande necessidade na Bulgária de renovação da frota de ônibus. E de acordo com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a Bulgária é grande produtora de girassol, o que pode ser bem-vindo em solo brasileiro. Está começando a se expandir no Brasil em algumas regiões. Então, o cerrado está começando a avançar. É uma planta que tem uma resistência à tolerância, à déficit hídrico, à seca, à pouca água. Então, ele entra como uma cultura provável de safrinha no Brasil. Então, como a gente tem muitos biomas, muitos locais diferentes no Brasil, o girassol pode compor o nosso sistema de produção sem problema nenhum. Legenda Adriana Zanotto